Também vamos recebê-lo com um forte aplauso, o candidato a Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Amânio Silva. Muito boa noite, Quinta Grande. Agradeço desde já a vossa presença. Agora gostaria, numa primeira mão, de transmitir umas pequenas palavras que daqui a pouco temos uma intervenção de um grupo que é o Esquarto Litro e para tal permitam que diga Carlos e caras camarubenses, amigas e amigos. Desde já o meu muito obrigado pela vossa presença. Agradeço o grande apoio que todos vocês, sem exceção, têm manifestado, mas principalmente toda a confiança que têm depositado nesta candidatura. Estou convencido de que a vossa presença hoje, aqui, neste local, na apresentação dos nossos candidatos à freguesia da Quinta Grande, não é por mim, é por Câmara de Lobos, mas principalmente por esta freguesia. Quero aqui, perante vós, agradecer a intervenção do Vítor Gonçalves, um jovem desta freguesia que pretende, com dedicação, empenho, construir uma alternativa credível, positiva, empreendedora, dinâmica e forte, que esta freguesia tanto necessita. É através deste espírito que o Vítor Gonçalves confidenciou-me um objetivo, o de ser Presidente de Junta de Freguesia da Quinta Grande. Após a apresentação do seu programa, que pretende colocar ao serviço de todos vós, apresentando um conjunto de propostas e benefícios, que vai de encontro às necessidades das populações, em muitos domínios, na ação social, no desemprego, na habitação, no planeamento e urbanismo e no ambiente. Acessibilidade, desimobilidade e transportes, educação, cultura e juventude. Saúde, assistência social, segurança, agricultura, comércio e turismo. E para finalizar, modernização administrativa. Estou aqui hoje, muitas mulheres e homens, de todas as idades, que aqui nasceram, que estudaram e que aqui trabalham, e que desejam um futuro melhor para a nossa terra. Militantes de diferentes partidos que constituem a coligação, mas principalmente simpatizantes da nossa candidatura, cidadãos livres, alguns de outras sensibilidades políticas, mas que se reveem completamente neste projeto político. Esta é a gente da Quinta Grande, com a Quinta Grande e para a Quinta Grande. Hoje, assumo um dos meus mais firmes e sérios compromissos, porque eu quero ser o Presidente de Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Numa candidatura que não é só de um político, mas que, acima de tudo, é de um cidadão cujo único objetivo é o de fazer melhor todos os dias. Muitos têm-se interrogado acerca do porquê da coligação composta pelo Partido Socialista, pelo Partido Trabalhista, pelo Partido Nova Democracia e pelo Bloco de Esquerda, ter adotado o nome Pela Mudança. Pois bem, sejamos claros, esta coligação é pela mudança de um rumo. Volvidos mais de 36 anos de executivos municipais de Laranjas, os resultados estão à vista. Hoje, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos apresenta um dos índices de poder de compra mais baixos da região e do país. O pior, no Indicador Conselhio Desenvolvimento Económico e Social de Portugal. É um dos conselhos do país mais afeto pela chaga do desemprego, com a mais alta taxa de desemprego da Madeira e uma das mais altas do país, bem acima dos 20%. Foi esta política económica e social dos executivos do PSD em Câmara de Lobos e é tempo de dizer basta. Basta porque a coligação pela mudança não pode pactuar mais com esta inércia. Assim, é compromisso da coligação disponibilizar um conjunto de benefícios que permitam alavancar a economia local e acabar com o marasmo em que muitos de nós nos encontramos. através da criação de incentivos à instalação de novas empresas no Conselho, nomeadamente através de isenção de taxas de ligação e adesão à rede de águas e esgotos, com continuação à isenção da derrama para todas as empresas sediadas no Conselho, entre outros para a agilização dos processos burocráticos. Esta coligação é pela mudança da subserviência da autarquia ao Governo Regional. Durante os últimos anos, fui descarada a subserviência desta autarquia ao regime jardinista que atrofiou e inibiu qualquer verdadeira estratégia de desenvolvimento e crescimento económico do nosso Conselho. Tivemos sempre um Governo Regional que prometeu e não cumpriu com o prometido. Quantos são os milhões de dívidas para com o município só em contratos de programa, que nunca saíram do papel? Quem nos assaltou nas estradas municipais por posse administrativa à revelia da vontade dos munícipes sem qualquer contrapartida financeira ou obras nas mesmas? Estamos perante uma das candidaturas que aprovou este roubo das estradas municipais. Esta candidatura não mais permitirá que o Governo Regional mande na nossa Câmara, nesse âmbito, iremos tomar medidas fundamentais para o futuro. Exigir ao Governo Regional justas contrapartidas pelo assalto que foi feito às nossas estradas municipais, se tal não acontecer, teremos de agir com todos os meios legais que estiverem ao nosso alcance para permitir a nulidade da regionalização das estradas municipais. Outra situação é o revogar o lesivo acordo que foi feito com a RM, Águas e Resíduos da Madeira, e encontrar parcerias com o município do Funchal no sentido de encontrarmos uma gestão comum das águas e resíduos que seja justa, adaptada às exigências ambientais e económicas dos nossos tempos. Não podemos continuar a permitir à afronta dos pequenos comerciantes terem de pagar 33 euros de água sem qualquer consumo de uma gota na torneira da sua empresa. Só para alimentar o buraco negro do Governo Regional. Esta coligação é pela mudança, da pouca transparência dos serviços da autarquia. Já se questionaram quantos milhões das obras públicas inúteis foram injetadas no nosso Conselho para favorecer quem? Os camarubenses? Com certeza que não. Foram muitas obras ilegais, foi descarrada a aleatoriedade dos procedimentos administrativos, nomeadamente favorecimentos em licenciamentos. E é vergonhoso que o PDM teme a não ser revisto para que se perpetue a salvejaria de algumas ambiguidades jurídicas de forma a garantir que se continua de lapidar o que as gerações vindouras mereciam receber em mão. A coligação pela mudança exige rigor, transparência de todos os atos do Executivo Municipal. Nesse sentido, tomará obrigatória a publicação dos concursos públicos e dos ajustes diretos na página oficial da Câmara Municipal, acessível a todos, sem exceção, através de um simples clique. Esta coligação é pela mudança das eternas negociatas. Quantos negócios feitos por esta autarquia foram feitos em nome do proveito próprio, não do bem comum? Como é que é possível que durante anos e anos tenham sido oferecidas por concurso público? Mas, machucante por ajuste direto, obras em empresas nos quais os próprios autarcas ou familiares dos mesmos são os donos. Com a coligação pela mudança, essa pouca vergonha acabou. Assumimos o compromisso de divulgar online para que, para além da lei, exige as declarações de rendimentos de património e interesses dos titulares de cargos políticos e autárquicos. Esta coligação é pela mudança do modelo de governação das juntas de freguesia. Foi sempre apanágio dos Executivos PPD e PSD na autarquia de Câmara de Lobos subalternizar as juntas de freguesia, na qual, como é o caso da Quinta Grande. Em alguns casos, fazendo ouvidos do marcador aos pedidos desesperados de ajuda por parte das mesmas e, noutros casos, não transferindo verbas e competências que lhes permitissem desempenhar o seu papel de proximidade na resolução dos problemas concretos da freguesia. Que faça o exposto, será criada uma loja municipal de freguesia da Quinta Grande no sentido de propiciar um atendimento descentralizado e de proximidade na freguesia que serão realizadas reuniões do Executivo Municipal à porta aberta, uma vez por mês, nestes diferentes freguesias do Conselho. Esta coligação é pela mudança do autismo municipal. Os sucessivos Executivos Municipais tiveram uma amabilidade de, durante anos a fio, prometer mundos e fundos aos nossos munícipes, inebriando-os com ofrendas que, depois do ato eleitoral, se traduzem, nisso mesmo, em falsas promessas. A coligação pela mudança entende que é preciso pôr um ponto final neste contínuo desespero. Nesse sentido, assumo perante todos vocês, esta candidatura irá baixar o IMI, rever os coeficientes de localização e afetação e o prolongamento de períodos de isenção para as famílias comprovada insuficiência financeira. Pretendemos ainda criar o orçamento participativo e o participa jovem, de forma a aproximar eleitos dos eleitores, a promover a partilha de decisões, a modernizar o edifício administrativo municipal, tornando-o transparente e de forma a responsabilizar aqueles que governam. Estes são os compromissos da coligação pela mudança, o compromisso da modernidade, do rigor e da transparência para o emprego e crescimento, do desenvolvimento, da coesão social, da qualidade de vida e de um turismo de qualidade. Caras amigas e amigos, este é o momento de afirmação de uma escolha e de uma identidade. É hora de assumir um novo rumo para enverdar para um novo caminho. É hora de Camarolobos ter um novo Presidente de Câmara e Presidente de Junta de Freguesia, capaz de, em oito anos, devolver a dignidade que os camarolobenses merecem e de colocar o município na rota da vanguarda com que a vocação atlântica nos brindou. Somos todos precisos e faço aqui um apelo forte a uma mobilização de todos, desde jovens e menos jovens, para que juntos possamos virar a página e proporcionar um futuro melhor para os nossos filhos e os filhos desta terra. É hora de juntos construirmos um concelho mais qualificado e solidário. É hora de Camarolobos e Quinta Grande ser também onde continuaremos a gostar de viver. Juntos pela mudança, vamos fazer história. Os camarolobenses vão ganhar, o nosso momento chegou. Vamos a isso. Viva pela mudança, viva a Quinta Grande, viva Camarolobos, viva Portugal! Mais um forte aplauso, Amando Silva! Chamava ao palco todos os candidatos presentes pela mudança para que o público os veja e os aplauda. Venha daí esse forte aplauso! Pelo da mudança! É preciso lidar! Uma Quinta Grande em Camarolobos, viva! A Camarolobos e a mudança! Obrigado, Quinta Grande! Obrigado, Quinta Grande! Os resultados estão à vista! Hoje, a Câmara Municipal de Pequenos Globos apresenta... que ele anda lá embaixo, que ele anda lá embaixo os ratos gordos, sem pila! Oh meu Deus! Até até para lá o rato velho que a limpar o biode para parecer mais novo ou para parecer despercebido, mas a gente sabe quem é, quem é o malandro, manhoso! O olho no fogão, olho naquela gente! É que eles mamam tudo e não deixam nada, como deixa a música! Eles mamam tudo e não deixam nada! É verdade! Olha, a gente tem que sonore e tentar destruir essa rataria velha que anda para aí! Andam lá os ratos que se chamam os pernetas! É, cuidado! Abram a pistana! E também tem um rato lá dentro que se chama o Fragateira! É, Fragateira! A gente verá que ele tem uma panela e no instante temos uma caldeirada de atão que é uma puxencha! Ah, meu Deus! Veja, esse filhão, esse rato velho do Fragateira! Ele faz assim uns desenhinhos e aqui já sai com licença! Não é se que é preciso ponderar bombardeiras do pepe de analógio! Não é preciso! Ele faz um desenhinho e aqui lhe está aprovado! É um manhoso! Cuidado com essa ratão! Deixa passar esta moça brincadeira que a gente se vai papai e por lá com o da madeira! Olha! Deixa passar que a gente faça cantar os parabéns que é o candidato à Assembleia Municipal cujo faz anos que é o Sr. Renato! Olha a cantar os parabéns de toda a gente aqui para o Sr. Renato! Levanta a pista! Levanta! Assim como ele! Olha! Parabéns! 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 Mestre de Altar! Creio que há naqueles creio que há! Muitas felicidades! Muitos anjos vais pagar a pinta! E o jardim já vai ao estar! Cantam-lhes nossas almas! Vamos dar àqueles extremos! O Renato! O Espírito é salva de palma! Dá-se um abraço! Aqui não vai! Vou apresentar o programa conhecido internacionalmente da Calheta para Lá! Mas vou passar a ser conhecida a partir da Ribeira Brava até o Fuchal a partir deste Moedo E o nome do programa sou é apresentado o programa por mim sou canhota conhecido também em Caracas vendei arepas com carne machada e também vendei empanada chanhada lá dentro e então o nome do programa eu parece que até conego que em português quer dizer o teu sonho não me desconhecido Ora muito bem agora é o momento do patrocínio agradecer-se Não se mereces escadas tudo cargançada Ora eu cá não gosto destas coisas à minha frente Ou uma palma uma salva uma salva de palmas para mim mesmo Eu não gosto deste este é para me aguentar para me aguentar já basta beber-me do comém Mas não sabes o canhota e